Foz do Iguaçu está no topo da lista de cidades do Paraná com maior incidência da dengue. Vários fatores contribuem com isso, como por exemplo, a falta de cuidado da própria população. Mas hoje nós fizemos uma ronda em locais públicos e mostramos como alguns hábitos contribuem para a proliferação do mosquito. Lixo, muito lixo. Na Praça da Bíblia, região do bairro Libra, encontramos copos e embalagens de plástico, além de garrafas pet. Portando o canto que se olha, há algum recipiente jogado no chão. Eu acho horrível, porque uma cidade turística, que nem Foz do Iguaçu, deveria manter mais a limpeza. E a gente vê que é culpa da população mesmo. A praça é bastante conhecida e frequentada no período da noite, porque o local reúne dezenas de comerciantes. Essa outra praça fica bem em frente ao ginásio Costa Cavalcante. E só nesse pequeno espaço nós encontramos muito lixo. Aqui uma garrafa que já acumula água, papel, um copo de plástico, também tem vidro quebrado. E mais aqui, deste lado, roupas que foram abandonadas. Dona Jurema mora perto daqui e passa todos os dias pela praça quando sai para caminhar. Eu acho que o povo não se conscientizou ainda que há necessidade de carregar uma sacolinha junto, juntar, não jogar na rua, né? Os problemas se repetem no Parque Remador, no bairro Portumeira. O espaço criado para lazer é contemplado com uma pista de skate, um lago e equipamentos de academia. Mas o lixo, espalhado por todo lugar e os quiosques abandonados com sinais de vandalismo, contrastam com o ambiente. Aí é fácil de responsabilidade e interesse público do pessoal, né? O pessoal que mora aqui é que tem que se responsabilizar e fazer o que vê que pode fazer. Cuida mais, né? Responsabilidade, né? Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu respondeu que as limpezas das praças públicas da cidade seguem um cronograma de trabalho. Em relação à Praça da Bíblia, a empresa contratada pela Prefeitura faz a limpeza da área todas as segundas e sextas-feiras. Já no Parque Remador, o serviço é executado todas as sextas-feiras. Sobre a praça, em frente ao ginásio Costa Cavalcante, a limpeza também é feita periodicamente. A última foi executada na terça-feira. A Secretaria ainda afirmou que nos três espaços tem papeleiras para o descarte correto dos resíduos. Mesmo assim, algumas pessoas ainda insistem em fazer o descarte regular. Aí não adianta, não funciona, né?